Olá, estamos iniciando mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Tiago Bandeira Marquesan, responsável nesta temporada para abordar o tema de inovação e tecnologia. E hoje temos a honra de receber aqui a Juliana Rô, que é sócia proprietária da Vital, uma das empresas que tem um grande impacto social e que surgiu, na verdade, lá na época ainda de ensino básico ou técnico e que hoje tem ganhado aí o mercado e tem crescido bastante. Juliana, muito bem-vinda, primeiramente, à Universidade Federal de Santa Maria e à Santa Maria. E eu queria que tu começasse um pouco, primeiro, contando um pouco de como surgiu tudo isso, como surge a Vital e como surge esta grande ideia. Bom, então, a Vital surgiu a partir de uma pesquisa que a gente começou, eu e o Eduardo, que hoje é meu sócio, lá na época do nosso curso técnico em Química, que a gente fez junto com o ensino médio. Então, a gente se conheceu ali com 14, 15 anos e a gente conseguiu identificar um desejo que a gente tinha pela pesquisa. É uma coisa que eu até então não tinha identificado exatamente, mas hoje eu consigo perceber que eu já tinha isso durante toda a minha infância, essa curiosidade, essa inquietude. Então... Você praticamente nasceu pesquisadora. Na verdade, eu acho que todo mundo nasce pesquisador, né? Porque se a gente for analisar uma criança, a criança é uma pesquisadora nata, né? Ela se questiona sempre, ela observa as coisas, então eu acho que a pesquisa é isso. Mas a gente identificou, na época, no final do segundo ano ali do ensino médio, um problema no sistema de transplante de órgãos do Brasil. A gente viu, segundo dados do Ministério da Saúde, que mais de 70% dos órgãos no Brasil que poderiam ser transplantados, são descartados. E isso é um dado que nos chocou muito na época. 70%? É um valor relativamente bastante alto, né? É, e a gente tem uma fila de espera muito grande, é em torno de 100 mil pessoas aguardando. Então, a cada 4 minutos, uma nova pessoa entra na fila de espera por um transplante. E aí, a gente tem tantas campanhas para doar órgãos, doar vida, que, claro, é extremamente importante falar de doação, mas também é importante que a gente consiga usar esses órgãos que são doados. Então, a gente identificou que um dos problemas era a conservação dos órgãos, que é utilizado um líquido conservante para fazer essa conservação, e a gente fazia o curso técnico em Química. Então, a gente viu ali uma oportunidade de tentar atuar para reduzir o custo desses líquidos conservantes de órgãos. Porque, diferente do que a gente pensa, às vezes, que eles retiram o órgão e deixam no gelo, como eles mostram na TV, às vezes, não é bem assim, né? Eles removem todo o sangue do órgão, injetam um líquido, o órgão muda de vermelho para branco. Então, a gente trabalhou justamente para reduzir o custo desse líquido conservante, que hoje não... Esse líquido é importado hoje. Exatamente, não é produzido no Brasil. E o princípio ativo dele, que é o ácido lactobionico, também não é produzido no Brasil. Então, a nossa proposta era justamente essa. Uma alternativa de uma tecnologia brasileira para o transplante de órgãos. Quer dizer, na verdade, para que esse órgão pudesse ser acondicionado desde o doador até o receptor do novo órgão. Exatamente, exatamente. Certo. E isso surgiu muito lá na escola técnica. Que dais tu tinha na época? Eu tinha 16 anos. Quer dizer, com 16 anos, tu já estava preocupada com uma solução de um problema que é nível nacional. É. E como fomentou um pouco isso? Quer dizer, a escola técnica te ajudou muito isso? Eu sei que, na verdade, a Vital surgiu de muitas feiras de ciência. Como a feira de ciência teve um papel realmente no surgimento da Vital? É. O Liberato, que é onde a gente estudou, é uma escola técnica que estimula muito a pesquisa científica. Eles, inclusive, têm uma feira organizada por eles, que é a Mostra Tech, que é a maior feira da América Latina. Tem diversos países que participam, mais de 20 países. Então, eles estimulam muito essa participação em feiras e o desenvolvimento de pesquisa, na verdade. Então, a gente participou de várias feiras no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Alemanha. E vocês foram participando dessas feiras internacionais à medida, normalmente, que vocês vão ganhando feiras nacionais. Sim, nacionais. Quer dizer, você vai obtendo primeiros lugares, segundos lugares ou terceiros lugares em feiras nacionais e acaba se credenciando a participar de feiras internacionais. Exatamente, porque é importante também a parte do incentivo financeiro, né? Até porque não nos interessa um credenciamento sem esse auxílio financeiro, né? Que tem a passagem, a mesma inscrição nas feiras são caras, a hospedagem e tudo. Então, o legal é que a Mostra Tech, além de dar o credenciamento, ela também fornece isso através de parcerias com empresas. Então, por exemplo, quando a gente foi para a China, foi a Tintas Killing, que bancou. Quando a gente foi para o Texas, foi a S-Sul. Então, a gente participou de feiras aqui, feiras internas no Liberato, feira da Mostra Tech, ganhamos prêmios lá. E, a partir dali, fomos para feiras externas. Que beleza. E tu achas que, no Liberato, tu falaste muito que tu tens muito essa questão da escola incentivando o empreendedorismo. De que forma tu era incentivada dentro mesmo de sala de aula para participar da feira? Quer dizer, você tinha participação dos professores nesse incentivo também? Sim. Na verdade, no nosso segundo ano do ensino médio, tem uma disciplina que é projeto de pesquisa. Então, todos precisam fazer um projeto de pesquisa, não só quem gosta. Então, eu acho que isso é muito importante. É um espaço onde a gente tem um professor disponível para isso. E lá mesmo, como é um ambiente que estimula muito isso, os professores adoram esses momentos fora da sala de aula. eles ajudam muito no final de semana, eles ajudam sempre, até financeiramente. Então, a gente precisou fazer rifa, vender bolo, enroladinho e tudo para conseguir bancar algumas coisas, para fazer a nossa pesquisa. E os professores ajudam muito nisso. Então, eu acho que esse ambiente, não só dos professores, mas mesmo dos alunos mais velhos, são palestras que eles organizam, eventos para estimular. Eu me lembro muito bem dos eventos que eu participei quando eu estava no meu primeiro ano, com jovens que tinham participado já de outras feiras e que já estavam montando suas empresas. Então, eu acho que esse ecossistema, aluno, professor, feira mesmo, é muito importante. Mas isso, na verdade, nessa época, era uma concepção de ideia ainda. Não era uma concepção de empresa. Agora, vocês têm uma concepção de empresa. Me conta um pouquinho como isso saiu da ideia e chegou realmente à constituição da Vitale, que é uma empresa que tem uma responsabilidade e um impacto social muito grande hoje. Bom, a gente participou, então, de várias feiras de ciências ali desde 2010 até 2013. A gente estava participando dessas feiras. Depois de participar das feiras, a gente começou a participar de outros eventos mais ligados ao empreendedorismo. Então, a gente começou a ter que lidar com o plano de negócio, projeção financeira, coisas que a gente nunca tinha visto mesmo, nem no técnico, nem fora. E a gente começou a se cercar de pessoas que pudessem nos ajudar com isso. Alguém que ajuda na parte de RH, alguém que ajuda na parte financeira. A gente começou a fazer alguns cursos por fora. E aí, participando desses concursos de empreendedorismo pra conseguir investimento é que a gente foi crescendo. Durante toda a nossa trajetória do liberato e depois a gente trabalhava em outras empresas. Então, a gente tinha certas limitações. Você tinha metade, um pedaço do tempo no sonho, na ideia. Exatamente. E um pedaço do tempo tendo que criar uma estrutura de se manter, enfim. Isso. E também, inclusive, de tentar aportar um pouco mais de recurso na própria empresa. Sim, e as pessoas, na verdade, não nos deixavam esquecer a pesquisa e a Vital porque elas nos viam no mercado e falavam E aí, como é que está a pesquisa? Vocês não pararam, né? Ah, e aí, como é que está indo? Conseguiram os transplantes? Mas, então, e também a gente teve muito contato com pessoas que aguardam por transplantes em casas de passagem. Então, por exemplo, em Porto Alegre tem algumas casas de passagem que abrigam pessoas que moram lá por dois, três anos porque eles precisam estar próximo do órgão que eles podem vir a receber. Por causa do tempo reduzido. É, exatamente. Qual o tempo médio que nós temos entre... Depende do órgão, né? No caso de coração é quatro horas desde o momento da retirada do doador até o coração estar batendo no receptor. Nossa, é pouco tempo. Então, é pouquíssimo tempo. Na verdade, no Rio Grande do Sul é só quando vem o órgão de Santa Catarina distâncias maiores do que essas eles não transportam para coração. Certo. Mas, no caso de rim, por exemplo, até 48 horas. Então, tanto que se diz que o Rio Grande do Sul não tem fila de espera para rim. Porque, teoricamente, sempre que um rim surge ele vai para uma pessoa e o que existe é fila de compatibilidade. Às vezes o órgão não é compatível contigo mas, rim, a gente consegue fazer bastante. Perfeito. Tu me comentavas alguma coisa também sobre a questão de importação. Quer dizer, como este produto hoje, né? Que é... Que é o... Eu vou chamar de conservante, né? Mas não é esse o termo técnico que eu entendo que tu tens para o órgão até o órgão sair do doador e ser transplantado. Você me falava muito que, como a gente importa inclusive, muitas vezes, esse produto, esse líquido fica parado na alfândega, enfim, na aduana e quando ele chega aqui, até o prazo de validade dele já é bem exíguo e muitas vezes não pode nem ser utilizado. Exatamente. Além de ele ter um custo muito elevado, né? É comercializado por R$ 1.500,00 o litro se usa em média 8 litros por órgão então a gente está falando aí de uns R$ 12.000,00 a R$ 15.000,00 por órgão só em líquido conservante, né? Além de toda outra estrutura que ainda precisa. Perfeito. Quando eles fazem essas compras muitas vezes acontece esse problema que tu citou, né? Fica muito tempo preso o líquido conservante que tem um prazo de validade de dois anos passa... chega aqui com seis meses só de validade, um ano e aí às vezes eles não conseguem nem utilizar todo o líquido conservante. E a gente sabe que para ter uma estrutura para transplantes de órgãos não é simples precisa de uma equipe médica qualificada que também não é simples de conseguir precisa de uma estrutura, um banco de órgãos e a gente tem relatos de alguns hospitais por exemplo, o Lagiado que estava há meses sem fazer nenhum transplante por não ter o líquido conservante. Então... E vocês estavam mais ou menos em duas frentes de desenvolvimento, correto? Quer dizer, vocês tinham duas alternativas à solução desse problema quer dizer, a produzir o seu próprio líquido conservante vamos chamar assim. E me fala um pouquinho dessas duas frentes e como foi decidido por uma frente ou por outra frente? Bom, no Liberato a gente descobriu que o... durante a pesquisa, né? Enfim que o alto custo do líquido conservante era em função desse produto químico que eu citei o ácido lactobionico. A gente descobriu também que o problema que agregava esse alto custo nele era purificação. Então a gente conseguiu desenvolver dois métodos diferentes um método químico e um método microbiológico para fazer essa purificação. Durante a primeira etapa do projeto a gente focou nesses dois. Depois a gente já estava começando a ter um olhar um pouquinho mais mercadológico e a gente optou por focar só no método microbiológico que é mais barato e tem um rendimento maior. Então a gente focou só nele. Já pensando mais em mercado. Quer dizer, pensando... A pesquisa está aqui, mas eu preciso aplicar ela aqui. Então eu preciso que tenha um custo-benefício disso também. É, até porque a gente ganhou... um dos prêmios que a gente ganhou foi o prêmio da patente do projeto. Então a gente não queria desperdiçar a nossa patente em um método que não fosse aplicado depois. Isso foi ganho por vocês numa feira de ciência. Quer dizer, como prêmio, vocês ganharam o patenteamento dessa tecnologia. É, pra nós na época a gente ganhou vários outros prêmios naquela mesma ocasião. Mesmo as bolsas de estudo, a ida pra uma feira, o prêmio da Unesco, mas a patente foi o prêmio mais desejado e sonhado por nós, porque era o primeiro passo. A proteção da criação. É, exatamente. Também era o primeiro passo pra aquilo poder virar um negócio, né? Porque sempre que a gente busca investidor nessa área, eles querem esse tipo de proteção legal. Perfeito. Muito bem. E me diz um pouquinho de... Além dessa contribuição da escola, dessa contribuição... A própria escola está preparada, no caso o Librelato, pra feira de ciências e tudo isso, que foi constituindo a maturidade tecnológica e a maturidade do produto em si que vocês têm hoje. Mas foram muitos desafios nessa caminhada, eu posso entender. Quer dizer, inclusive na preparação pras feiras de ciência. É, como se preparar ou como se pode preparar pra uma feira de ciência? Porque uma coisa é você defender o projeto perante uma banca na academia. Outra coisa é quando você vai pra feira de ciência ou, de repente, você vai até apresentar sua tecnologia pra investidores, que tem uma outra cabeça bem diferente, muitas vezes, de pesquisadores e cientistas. Como vocês passaram um pouquinho por isso? É, eu acho que, assim, um movimento que a gente precisa fazer é entender que nem sempre aquilo que a gente está querendo compartilhar é o que o outro quer saber. Então, quando a gente apresentava em feiras de ciências, a gente, com toda aquela paixão pela pesquisa que a gente tinha desenvolvido, a parte química, microbiológica, qual é a espécie de micro-organismo, como é que foi o mecanismo, eles queriam saber disso nas feiras de ciências. Inclusive, independente do local que a gente vá apresentar, mas uma coisa que eu aprendi com as feiras de ciências, o importante é saber quais são as regras, né? Porque em cada feira que a gente ia, tinha um tempo diferente de apresentação, um modelo diferente. Então, muitas vezes, a gente via pessoas que iam preparadas para uma apresentação de 20 minutos, quando, na verdade, chegava lá e tinha 3 minutos. Então, nesse momento, as pessoas ficavam muito nervosas e, às vezes, não deixavam transparecer tudo aquilo que a pesquisa representou, mas parecia um despreparo, né? Então, com relação às pesquisas, era isso. A gente teve, por exemplo, quando a gente participou da Intel ISF, que é considerada a Copa do Mundo das Feiras de Ciências, é uma delegação. A gente ficou uma semana em Porto Alegre, na Intel, se preparando, preparando pitches de 30 segundos até 10 minutos. Então, a gente estava preparado para qualquer situação que acontecesse, que eles sempre nos diziam... É uma preparação para uma Olimpíada? É, para uma Olimpíada. Porque eles... e não é só uma Olimpíada de Ciências, porque lá mesmo, naquele ambiente, tem muito investidor, tem muita gente que pode ajudar, não só com dinheiro, né? Mas até com... enfim, com contatos, né? Com networking. É, com networking. Que se faz necessário nesse mundo também. Então, eles sempre diziam... Gente, eles nos mostravam quem eram as pessoas. Se vocês entrarem no elevador com essa pessoa, é o pitch de 30 segundos. Então, a gente foi muito preparado para isso. Mas, por outro lado, quando a gente foi apresentar para investidores, eles não queriam saber nada sobre os nossos métodos. Não queriam saber qual tinha sido a bactéria, não queriam nem saber se tinha bactéria. Se isso tem mercado e dá dinheiro. Queriam saber quanto tem que investir, em quanto tempo de retorno, como é que vai ser isso. E mais do que isso, o que a gente mais percebe hoje é que eles querem investir no empreendedor. Não é só na ideia. Não adianta só ter um negócio super lucrativo e eles não colocarem fé no empreendedor. Então, eles querem ter certeza que, independente do que acontecer com o teu negócio, se eles colocarem dinheiro em ti, se eles colocarem dinheiro no Tiago, na Juliana, ele vai dar um jeito de fazer aquele dinheiro render. Se ele vai ter que pivotar o modelo de negócio, não interessa. O importante é o empreendedor. Então, a gente teve que transferir essa paixão que a gente tinha pela pesquisa, pela paixão pelo negócio e pelas pessoas que a gente pretende ajudar. Porque, no fim das contas, são essas pessoas que movem a nossa pesquisa. Juliana, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Então, o programa Conexões chega ao final do primeiro bloco. Vamos a um breve intervalo e já voltamos conversando com Juliana Rô nessa tecnologia importantíssima para o transplante de órgãos no Brasil. Voltamos com o programa Conexões de hoje, falando com Juliana Rô sobre o tema inovação e tecnologia. Então, Juliana, no primeiro bloco nós conversávamos um pouco sobre como surgiu a ideia da Vital e como ela surgiu a partir de feiras de ciência. E nós vimos também que tem muita influência da educação, na verdade, do processo educacional nisso. Queria que tu me contasse um pouco, porque estamos na Universidade Federal de Santa Maria, como o processo educacional realmente te motivou e te exercitou a seguir esse caminho a partir de uma feira de ciência até uma empresa para ganhar mercado. Bom, eu sempre falo que realmente a escola foi chave, o fator chave ali para nós, porque lá mesmo na escola técnica eles nos falavam muito sobre essa questão da pesquisa, que muitas vezes as pessoas querem fazer uma pesquisa e elas criam um problema que não existe e tentam solucionar. Mas, na verdade, existem tantos problemas que a melhor forma é identificar um problema existente, uma dor que as pessoas já tenham, ou que o mercado mesmo tenha, para solucionar. Então, lá eles estimulam muito isso, tanto que foi o que aconteceu com a gente, né? E quando a gente realmente identifica um problema que é global, nacional ou mesmo do bairro e começa a ter contato com essas pessoas que sofrem com esses problemas, aí sim a gente começa a dar um outro significado para a pesquisa. E mesmo se não fossem essas pessoas que a gente conheceu, que aguardam por um transplante, que estão há dois anos sem ver a família, se não fossem eles, certamente a gente não teria continuado, porque não foi um processo fácil transformar a pesquisa num negócio e a gente estava muito bem colocado no mercado, a gente já tinha a nossa faculdade paga, a gente já tinha viajado, a gente estava com um currículo bom. Então, se não fosse o nosso propósito maior, a gente não teria transformado isso, né? Se não fosse a pressão social, aquele arrepiar de ver as pessoas dizendo que a gente precisa dessa tecnologia e a capacidade de vocês salvarem vidas, porque na verdade você está falando de salvar vidas, eu acho que isso é mais importante. Talvez isso te fizesse acordar todo dia de manhã e seguir com a ideia. Exatamente. Eu sempre digo que o que eu sinto é que eu não tenho mais direito de guardar isso para mim e não compartilhar isso com as pessoas que precisam. Porque quando a gente fala para as pessoas que aguardam, as pessoas choram nos olhando, colocando a esperança delas em nós. Então, eu, Juliana, não tenho mais esse direito, né? Eu preciso transformar isso. Você precisa transformar isso numa realidade. Mas vocês estão no caminho. Quer dizer, hoje vocês estão com investidores na empresa e esses investidores, vocês estão junto com essa empresa que são investidores e estão transformando isso e deve brevemente ser realmente um negócio e nós termos essa tecnologia brasileira para transplante de órgãos. Me fala um pouquinho só desse processo hoje. Qual é o estágio atual dessa tecnologia? Bom, no início de 2017, então faz quase dois anos, a gente conseguiu investimento, então. A gente vendeu parte da nossa empresa para conseguir o investimento necessário, financeiro e de estrutura para conseguir fazer o scale-up dessa tecnologia. Porque, primeiro... Para levar do âmbito de laboratório realmente para o âmbito de produção que possa ser utilizado. Exatamente, porque antes a gente produzia em laboratório bem pequenininho, em tubinhos de ensaio. Depois a gente ampliou um pouquinho, foi para um biorreator de 5 litros. Então, e como o nosso processo é biotecnológico, a gente utiliza micro-organismos para converter uma coisa em outra. É, micro-organismos são que nem pessoas, assim. O que 5 pessoas fazem numa sala, não quer dizer que se tu aumentar a sala e dobrar o número de pessoas, vai dobrar aquela produtividade. Então, não é uma regra de três simples. É como se a gente tivesse que desenvolver tudo de novo, praticamente. Então, hoje, a gente está alinhando o nosso método produtivo num biorreator de 100 litros. Depois a gente vai ter que fazer uma nova escalada, mas, enfim, com esse biorreator de 100 litros, a gente consegue aproximadamente 400 quilos de ácido lactobionico por ano. E a demanda do Brasil é 1.000 quilos. Então, a gente ainda não consegue... Claro, esse ácido também, ele tem outras aplicações que não são só os líquidos conservantes. Eles também são utilizados para cosméticos, mas, nesse momento, o nosso foco são os líquidos conservantes. Então, a gente está trabalhando nesse alinhamento do método. A gente está com algumas dificuldades aí com os laboratórios de controle de qualidade. Porque, assim como ninguém produz no Brasil, também ninguém analisa no Brasil, né? Então, tem... Exatamente, tem laboratórios que estão desenvolvendo essa metodologia, estão com algumas dificuldades ali em função da nossa matéria-prima, porque a molécula da nossa matéria-prima e do nosso produto são bem similares. Então, os equipamentos, às vezes, identificam como se fosse a mesma coisa, os dois. Entendi. Então, isso é que está nos travando agora. Mas, o interessante é que, Avitali, em nenhum momento vocês se mantiveram só nesse produto também. Porque, isso é muito interessante, quer dizer, você tem uma empresa nascente, uma startup que tem um produto belíssimo, quer dizer, que é capaz de salvar vidas. Nada melhor que isso. Mas, que, ao mesmo tempo, você não pode ficar esperando que isso seja desenvolvido e vá ao mercado. Você tem que se manter, o seu sócio tem que se manter e você tem que manter a empresa funcionando. Com isso, vocês acabam, como todo empreendedor faz, buscando alternativas. Quais são essas alternativas hoje? Bom, hoje a Avital está mais focada em outro projeto também, que a gente chama de leito-conceito. A gente desenvolveu algumas tecnologias para materiais, porque a nossa área de formação também é engenharia de materiais, além do curso técnico em química. E a gente busca funcionalizar materiais, especialmente com características, tornando eles antimicrobianos. Por exemplo, as roupas que os médicos usam, a roupa de cama, produzida com fios de prata, que garante que não tem bactérias ali. E os sapatos que os médicos usam, garantindo que ele também não carrega bactérias. Então, quando a bactéria entra em contato com o objeto, ela já morre. Mesmo nos interruptores, a cera que vai no chão, a tinta das paredes. Então, hoje a gente está buscando desenvolver isso, fazendo um projeto que vai acompanhar, durante seis meses, dois leitos. Um leito com toda a tecnologia antimicrobiana e outro leito sem, para justamente avaliar essa carga bacteriana. E isso já foi feito fora do Brasil e eles conseguiram uma redução de 96% das bactérias. Que também é um outro grande problema. Infecção hospitalar é outra causa enorme de mortes, mais até do que a fila de espera por um transplante, são as infecções hospitalares. Então, a Vital se preocupa com todas essas tecnologias da área da saúde. Quer dizer, isso é o que te move? Sim. São essas pessoas que estão muito fragilizadas, não só fisicamente, mas também emocionalmente, e que precisam se manter bem, porque quem está aguardando para um transplante, quando a pessoa entra para a fila é porque ela já está muito mal. Mas para receber o transplante, ela precisa se manter bem, porque se ela estiver mal, ela não pode receber o transplante, porque senão ela vai morrer durante o processo. Lógico. Que é um processo difícil. Então, é essa luta que às vezes a gente desconhece de pessoas que precisam se manter bem, física e psicologicamente, para conseguir viver mais. E para desenvolver essas metodologias, e para desenvolver esse scale up, na verdade, e essa escalabilidade de produção necessária hoje para ganhar mercado, você precisa desenvolver de novas metodologias. E tu me falavas que lá na escola, lá no Libre Lato, vocês tinham muito acesso a laboratórios. E hoje, tu também tem acesso dentro das universidades, porque as universidades, muitas vezes, esse acesso ao laboratório, ele é imprescindível para que essa tecnologia consiga ser desenvolvida. Quer dizer, você precisa de parceria de pesquisadores, professores, para que realmente você tenha essa escalabilidade tecnológica. Essa relação, por muitas vezes, no Brasil, parece um pouco complicada, burocrática e difícil. Vocês sentem isso um pouco na pele também, ou é uma impressão minha? Totalmente, muito. A gente tem, assim, a gente luta contra isso também, contra... Parece que quando tu vai ampliando, a estrutura vai burocratizando demais. E aí, quando tu limita o acesso aos laboratórios, aos equipamentos, porque a gente não consegue fazer nada sem os equipamentos, sem esses reagentes, à medida que tu vai ampliando, vai limitando esse acesso e diminui a produção científica. Então, lá na escola, a gente tinha muito acesso. A gente estava lá, a gente passava as tardes lá, todo o tempo, porque pesquisa é isso. A gente faz, dá errado, faz de novo, dá errado de novo, faz de novo para dar errado de novo. E o normal é dar errado, até que em algum momento vai dar certo. E a gente precisa desse acesso. Então, a gente tem muita dificuldade nas universidades. Vocês tinham uma aplicação em ciência e hoje vocês competem muito com a produção de artigo científico. Sim. Então, quer dizer, aquele laboratório quer produzir artigo científico, porque, de certa forma, ele é cobrado por isso, através de órgãos de avaliação. Mas, por outro lado, você quer produzir algo de impacto. Sim. E então, você está competindo, de certa forma, com isso. E essa conexão também, né? Entre a academia e o mercado, a gente vê que no Brasil tem ainda muito para melhorar, né? Então, muitas vezes, na academia está se produzindo muito conhecimento, ciência de base, que é extremamente importante. Mas, em alguns momentos, ela falha em se comunicar com as demandas reais que existem. Juliana, infelizmente, a gente está chegando ao final desse programa Conexões. A Juliana, que vai estar no Salão de Inovação e Empreendedorismo desse ano, né? Fomentado pela Agência de Inovação e Transcrição e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Juliana, eu te desejo muito sucesso. A Universidade Federal de Santa Maria, no que puder contribuir, estamos à disposição. Porque eu acho que a universidade tem esse grande foco social também, que é o de contribuir com essas tecnologias de alto impacto. Parabéns por ter começado tão jovem. Que tenha muito, muito sucesso a ti, a empresa, e que vocês sejam capazes de salvar muitas vidas. Muito obrigada mesmo. Esse apoio todo é muito importante para a gente. Obrigado, Juliana. Obrigada. O programa Conexões de hoje fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.